Faltando 20 minutos para as 4 horas da tarde, nosso convidado agora é o presidente da FCDL do Rio Grande do Sul, Vitor Augusto Kó, para falar sobre o período de altas temperaturas que está movimentando o comércio do Rio Grande do Sul. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes da Rádio ABC. Esse período de temperaturas altas, quase insuportáveis, refletiram positivamente no comércio. Logicamente, com uma demanda muito acentuada, inclusive falta de produtos em várias lojas, de aparelhos de ar-condicionado e ventilação, mas nós tivemos também aí um aumento significativo e nós medimos aí pelo número de horas trabalhadas em todo o comércio do Rio Grande do Sul. Você sabe muito bem que esse período de férias as pessoas aproveitam para fazer melhorias nas suas casas, nas suas residências, muitas vezes inclusive na praia. E isso tem feito com que as horas trabalhadas no varejo durante esse período de veraneio, por exemplo, nas lojas de material elétrico, aumentaram 29% e em vidraçarias 28,8%. Isso é realmente um número que demonstra que está havendo uma demanda, especialmente nessa área da construção civil. Nós temos aí também uma pesquisa onde mostra que peças e acessórios eletrônicos e tintas tiveram a primeira 18% de incremento de horas a mais trabalhadas e as lojas de tinta e material de pintura em 14%. Então, o Gaúcho está aproveitando essa folga que tem e está trabalhando e com isso aumenta a demanda. Nós também constatamos, Eduardo, nessa pesquisa, um aumento nas livrarias, que significa que as pessoas também aproveitam esse período de recesso e de férias para colocarem em dia suas leituras e que aumentou a demanda aí nesse tipo de comércio em 14,6%. Isso em comparação a 2003, verão de 2003? Exatamente, 2013. A gente sempre faz o comparativo com o mesmo período do ano anterior. Claro, logicamente, em virtude desse forte calor que estamos passando, principalmente na semana passada. Semana passada deve ter tido o maior índice de compras em relação a ventiladores e ar-condicionado, por exemplo, né, presidente? É verdade. Semana passada eu não estava no Brasil, nós estávamos acompanhando uma missão de empresários para a Índia, onde nós estamos buscando oportunidades de exportação de produtos fabricados pelas micro e pequenas empresas. Nós acompanhamos de lá o calor insuportável que estava aí, inclusive a queixa da falta do produto do ar-condicionado, que era impossível ter descanso ou permanecer no trabalho sem uma refrigeração adequada. Isso fez com que a demanda, os estoques todos fossem consumidos e a procura continuou. Então, existe aí uma previsão de que para a próxima semana novamente esse calor deve voltar e nós estamos aí com a expectativa de atender a essa demanda que acontece quando o calor é muito intenso. Os lojistas talvez possam ter sido pegos de surpresa em relação a estoque e por isso pode ter faltado? É, o que acontece é que existe sempre um estoque regulador. Você sabe que hoje a estratégia de gestão de uma empresa, ela precisa trabalhar com o seu estoque adequado à sua demanda, um por um. Se você vende normalmente 10 condicionadores de ar por mês, você precisa ter um estoque desses 10. Mas quando acontece uma demanda tão acentuada em razão desse pico de calor que aconteceu no Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul foi no estado mais quente do país e foi onde as temperaturas estiveram mais altas no mundo. Então, realmente é um fato extraordinário e que levou essa escassez do produto pela demanda que aconteceu. Mas, certamente, não deve se repetir isso na próxima semana e os lojistas já puderam recorrer também seus estoques. Bom, esta alta movimentação, por outro lado, também aumenta a questão do emprego para as pessoas nesta época do ano, não é, presidente? É, nós temos aí agora ainda um rescaldo e onde isso já é previsto lá em outubro, essa contratação de pessoas temporárias e que o término desse contrato temporário vai até o dia 31 de janeiro. Então, certamente, se a demanda continuar da forma que está hoje, muitos desses contratos temporários serão efetivados e você sabe muito, bem, Eduardo, que existe uma demanda reprimida, uma falta muito grande de mão de obra, especialmente qualificada no varejo. O varejo tem os seus diferenciais, inclusive alguns aspectos que dificultam a contratação, que é a questão de um horário mais extenso, um horário diferenciado da indústria e dos ofices, dos escritórios, onde, por exemplo, nós temos atendimento em sábados e nas cidades maiores, como o Osomburgo, São Leopoldo, muito comércio abre no domingo. Então, nós já temos essa carência e, certamente, se a demanda continuar crescida, como os números estão mostrando, haverá aí uma efetivação desses empregos temporários. Presidente, obrigado pela entrevista e um bom começo de semana. Obrigado, Eduardo, você também. Um abraço a todos os ouvintes. Conversamos com o Vitor Augusto Co., presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul, a FCDL, falando sobre o período de altas temperaturas que está movimentando o comércio do Rio Grande do Sul.